Fala, galera! Esse é o Matemática na Área. Eu sou a professora Cris e hoje nós vamos de trigonometria. Na aula de hoje nós vamos estudar a função cotangente. Atenção para a definição. A cotangente é a razão inversa da tangente. Muita atenção agora! Ela é a razão inversa, não função inversa, ok? Preste atenção nesse detalhe. Isto é, a cotangente é 1 sobre a tangente. A tangente não é seno sobre cosseno? Então, a cotangente será cosseno sobre seno. Nesse caso, o seno deve ser diferente de zero, porque ele está no denominador. Então, a função cotangente é definida assim. É uma função que vai 2 reais menos kπ, porque nos múltiplos de π o seno é nulo. Então, para o domínio, eu tenho que tirar aonde o seno é nulo, tal que a função é cotangente de x. A abreviação de cotangente é COTG. E esse k são números inteiros. Significa 0π, 1π, 2π, 3π, menos π, exatamente onde os valores do seno são iguais a zero. Alguns ângulos são notáveis. É aqueles famosos 30, 45 e 60 graus. E nós sabemos quais são os valores deles para a tangente. Assim, como a cotangente é o inverso, está fácil. A cotangente de 30 graus é o inverso de raiz de 3 sobre 3, que seria o valor dela para a tangente. Assim, racionalizando, eu tenho que a cotangente de 30 graus é raiz de 3. A cotangente de 45 graus é o inverso de 1, que é o mesmo. E a cotangente de 60 graus é o inverso de raiz de 3, ou seja, é 1 sobre raiz de 3. Fazendo aqui a racionalização, raiz de 3 sobre 3. No ciclo trigonométrico, nós temos, então, o eixo vertical passando pelo centro, que é o eixo do seno, o eixo horizontal passando pelo centro, que é o eixo do cosseno, o eixo vertical passando pelo ponto 1 e 0, que é o eixo da tangente, e o eixo horizontal passando pelo ponto 0 e 1, que é o eixo da cotangente. O valor do cotangente é calculado levando em consideração a intersecção do prolongamento do ângulo com a reta cotangente. Então, qualquer ângulo que eu tomar aqui, no primeiro e no terceiro quadrantes, serão positivos, porque vão intersectar a reta cotangente do lado direito. E quaisquer ângulos que eu tomar aqui, no segundo e no quarto quadrantes, vão intersectar a cotangente para o lado esquerdo. Então, nesses dois quadrantes aqui, a cotangente será negativa. Percebam que no ponto 0, ou 360 graus, e no ponto 180, não há cruzamento com a reta cotangente, porque são retas paralelas. Então, nesses dois pontos, a cotangente não existe. É exatamente aonde o seno é zero. Vamos tomar como exemplo o ângulo de 45 graus. Então, quando eu prolongo esse ângulo de 45 graus, ele encontra a reta cotangente nesse ponto, e este tamanho aqui é exatamente uma unidade. Então, o valor da cotangente de 45 graus é 1, assim como está na tabela. Como será que é o gráfico da função cotangente? De acordo com o slide anterior, nós sabemos que, para 0 e para π, a função cotangente não existe, porque é onde o seno é zero. Então, nesses dois pontos, seriam passadas as retas assíntotas, que é onde o gráfico não cruza. O mesmo acontece para o 2π. Por aqui, também passa uma reta assíntota. Outra coisa interessante é que, no π sobre 2, onde nós temos 90 graus, o cosseno é zero, e o seno é 1. Dividindo zero por 1, eu tenho, então, a cotangente de π sobre 2, ou 90 graus, igual a zero. O mesmo acontece no 3π sobre 2. Portanto, o gráfico cruza esses pontos. π sobre 2, 3π sobre 2. E, então, o gráfico da função cotangente fica neste formato que vocês estão observando aí, nessa construção. Legal! O gráfico da função cotangente tem essa carinha aí. As retas assíntotas passam pelos múltiplos de π, e os pontos de intersecção com o eixo horizontal estão nos múltiplos de π sobre 2. Podemos falar, então, sobre as características da função cotangente. Primeiramente, o domínio são todos os reais, tirando os múltiplos de π. Como eu já disse, é onde o seno é nulo. O contradomínio são todos os números reais. As retas assíntotas são aquelas retas tracejadas, verticais, onde o gráfico não cruza, que estão exatamente nos múltiplos de π sobre 2. A função cotangente é ímpar. E se nós tomarmos a função de um modo geral, a mais b, que multiplica cotangente de cx mais d, nós teremos que a imagem são todos os números reais. Como vocês viram, ela vai do menos infinito até o mais infinito. A amplitude é o módulo de b, esse número que multiplica cotangente. E a função é periódica. Como vocês viram no gráfico, a cada π, ela se repete. Portanto, a função cotangente tem período π. A função, de uma forma geral, ela terá o período π sobre o módulo de c, que é esse valor que acompanha o x aqui. Para fechar com chave de ouro, nós vamos de exemplo. Então, dada essa função cotangente de 2x mais π, o que nós podemos extrair dessa função? Então, o período, ele é π sobre o módulo de c. Nesse caso aqui, o c é 2. Portanto, o período dessa função é π sobre 2. A amplitude é o módulo de b. Nesse caso aqui, eu tenho uma cotangente. Então, o b aqui é 1. A amplitude é 1. O domínio. Nós sabemos que a função cotangente é cosseno sobre seno. Portanto, eu preciso ter o seno deste valor, 2x mais π, diferente de zero. Para isso, o 2x mais π tem que ser diferente dos múltiplos de π, que é onde o seno é zero. Passando esse π para o outro lado, e passando 2, dividindo tudo, eu tenho que o meu x tem que ser diferente de menos π sobre 2 mais π sobre 2. Então, o domínio são todos os números reais diferentes de menos π sobre 2 mais π sobre 2. Onde esse k aqui é um número inteiro, ok? E agora, uma parte que vocês estão super interessados, que é o gráfico. Como seria o gráfico dessa função? Primeiramente, vamos traçar as retas assíntotas. Percebam que o x tem que ser diferente de menos π sobre 2 mais kπ sobre 2. Quando esse k for 1, menos π sobre 2 com mais π sobre 2, dá zero, que é exatamente a reta vertical aqui. Quando o k for 2, eu tenho 2π sobre 2 menos 1π sobre 2, que dá exatamente π sobre 2. Essa é uma outra reta assíntota. Quando o meu k for 3, 3π sobre 2 menos 1π sobre 2, 2π sobre 2. Simplificando, eu tenho a minha outra reta assíntota, que é π. Então, o primeiro passo para traçar o gráfico é encontrar onde estão as retas assíntotas. O segundo passo é saber aonde o gráfico cruza o eixo horizontal. Para isso, nós devemos saber aonde a cotangente é zero. Então, cotangente de 2x mais π é zero quando o cosseno for zero. E aonde que o cosseno é zero? O cosseno é zero nos múltiplos de π sobre 2. 90, 270, aqueles múltiplos de π sobre 2. É lá que o cosseno é zero. Portanto, esse 2x mais π tem que ser igual a π sobre 2 mais um tπ. Esse t aqui é um número inteiro qualquer. O que significa isso? Por exemplo, exatamente no π sobre 2, a cotangente é zero. Quando eu somo mais 1π, significa que eu dou mais meia volta, que cai no 270, onde ele também é zero. Se eu dou mais meia volta, volta lá no ângulo cômulo ao π sobre 2. E assim sucessivamente. Vamos fazer algumas contas aqui. Eu vou passar esse π diminuindo. Então, ficou π sobre 2 mais tπ menos π. Fazendo π sobre 2 menos π, eu obtenho tπ menos π sobre 2. Agora, eu vou passar esse 2 dividindo. Dividindo tπ, fica tπ sobre 2. E quando ele passa dividindo π sobre 2, fica π sobre 4. E agora, para facilitar, eu tirei o mínimo múltiplo comum aqui. Percebam que quando o meu t for 1, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. 1π sobre 4. Ótimo! Nós achamos já um valor que o gráfico cruza o eixo horizontal, que é o π sobre 4. Agora, quando o meu t for 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Eu fico com 3π sobre 4. Ótimo! Achamos mais um valor aonde o gráfico cruza o eixo horizontal. E agora, basta traçar o gráfico. E aí, gostou dessa aula? Então, compartilhe com seus amigos. Dá aquele like. Ajude o canal a crescer. Inscreva-se. E ative as notificações para receber mais videoaulas de matemática. Um beijo da Cris e até a próxima aula! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!